Oi pra você! Hoje é dia de mais um vídeo bombástico do nosso canal aqui do TV Foco no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre uma das maiores reviravoltas da história do Big Brother Brasil. Gil do Vigor, ele mesmo, pessoal, que fez críticas pesadíssimas a Juliette, que virou a casaca nos últimos dias e passou a decepcionar o público, muda de opinião. Em um choro desesperador, ele diz que recebeu um contato sobrenatural com Deus. Deus fala sobre um sonho e pede para sair do Big Brother Brasil. A partir de agora, você vai ver o vídeo especial aqui do TV Foco no YouTube. E eu preciso, desde já, do seu like. É o joinha que aparece embaixo desse vídeo, que a partir de agora você clica e faz esse vídeo chegar ao maior número de pessoas. Se você não clicou, clique agora no like, no joinha, pra ajudar esse vídeo a bombar, tá bom, pessoal? Desde já eu preciso da sua opinião. Você gosta do Gil? Você acredita que ele esteja arrependido de ter falado mal da Juliette? Comenta desde já, que a gente vai ler todos os comentários do nosso TV Foco aqui no YouTube. Bom, pessoal, Gil do Vigor era um dos personagens mais queridos do Big Brother Brasil. Uma das pessoas que mais marcou a edição. Ele ganhou milhares de seguidores e a amizade dele com Juliette Freire passou a chamar a atenção, né? A Juliette era excluída da casa, mas aí ela se uniu com o Gil e com a Sarah, formou o G3. Mas, nas últimas duas semanas, tudo mudou. O Gil foi pro lado da Lumena antes dela sair, se aliou a Lumena pra decepção da Juliette e até mesmo da Sarah. E, nos últimos dias, foi Sarah e Gil que se juntaram pra falar mal da Juliette. Foi só a Carla Dias voltar do tal paredão falso, já que ela saiu de mentirinha, que Gil do Vigor entrou em total estado de desespero no Big Brother Brasil. Vendo que ele pode se tornar o novo rejeitado aqui fora, Gil do Vigor passou a chorar pelos cantos da casa do Big Brother Brasil e passou a dizer que está com medo da rejeição que o público, vocês aí do outro lado, podem dar a ele. A partir de agora, a gente vai dividir tela e vai colocar a foto dele, Gil do Vigor, porque olha a matéria bombástica que eu vou trazer pra você aqui do nosso TV Foco no nosso YouTube. Vai deixando o seu comentário e o seu like aqui embaixo. Olha só, Gilberto se desespera, cai no choro sozinho e afirma que pedirá para ir ao paredão. Olha isso, gente, o Gil, ele tá tão assim querendo desistir do jogo, que ele disse que vai pedir pro Fiuk, que é o líder dessa semana, para ir ao paredão. Vamos lá, ó. Gilberto está extremamente abalado com a volta de Carla Dias do Big Brother Brasil 21. Ela voltou, né? O economista, assim que acordou na sexta-feira, ele disse que estava muito abalado e começou a chorar sozinho. Acontece que ele está preocupado com que a atriz, a Carla Dias, possa ter ouvido e com sua imagem aqui fora, com medo de uma grande rejeição por parte de vocês. Primeiro, o brother, o Gil, se sentou na sacada e aos prantos, pessoal, pediu desculpas a quem estava torcendo por ele. Quem apostou em mim? Desculpa. Eu fiz dois anos de missão a favor da igreja. Não sou uma pessoa ruim, não, lamentou o Gil, chorando sozinho e falando com as câmeras, após todo esse enrosco aí da volta da Carla Dias e após ele saber, né, pessoal? Ele sacou que ele está sendo tido como um pouco falso aqui fora por criticar a Juliette. Primeiro, o brother se sentou na sacada, como a gente falou, e aí depois ele continua o desabafo. Eu não sustento, está me fazendo mal, não consigo lidar com rejeição comigo mesmo aqui. No jogo, eu estou me perdendo, continuou o Gilberto falando aí com o público, né? Estava falando para as câmeras de alguma forma. Logo depois, ele resolveu ir para a academia para analisar o quadro dos participantes e começou a chorar novamente, gente. Ao refletir sobre o jogo, Gilberto afirmou que pediria para o líder Fiuk indicá-lo ao paredão e pontuou que provavelmente a Carla Dias mandaria a Caio. Vale ressaltar que a atriz não tem esse poder de mandar alguém à Berlinda, no entanto, ela está fazendo suspense sobre qual poder que ela tem desde que ela voltou, que ela disse que é melhor do que o do líder, tá blefando, né? Eu já estou no paredão. Vou pedir para o Fiuk me indicar. A Carla deve indicar o Caio. Aí vamos Caio e eu, afirmou Gil Nogueira ao público. Gente, o fato é que o Gil está desesperado. A Carla Dias voltou, ele sabe que ele foi falso, ele fez uma análise muito clara do jogo do Big Brother Brasil ao dizer recentemente que ele sabe que ele e Sarah estavam muito fortes no jogo, mas que do dia para a noite parece que tudo mudou. E mudou mesmo, né? Nos últimos dias, Gil e Sarah perderam milhares de seguidores, viram as torcidas deles, viram ou não, né, pessoal? Eles deduzem as torcidas deles aqui fora virarem as costas. E agora, gente, o Gil e a Sarah sonham aí em conseguir o pedido de desculpas, sonham em se aliar de novo com a Juliette. Eles estão se sentindo mal, mas muita gente aqui fora tem desconfiado se Gil e Sarah estão preocupados com eles mesmos, né, em não serem rejeitados, ou se se arrependeram de verdade e querem pedir desculpas de verdade para a Juliette. A partir de agora, eu quero o seu comentário. Se você não gosta da Juliette, comenta também. Se você acha que o Gil está sendo ardiloso e ele está falando com o público para fazer aquele VT, sabe? Também comenta aí. A partir de agora, também deixa o seu like, é muito importante para o nosso vídeo chegar ao maior número de pessoas. É só você clicar aí no joinha. Se você não está inscrito nesse canal, não perca tempo. Aqui a gente cobre o Big Brother da melhor maneira que você precisa saber. De forma divertida, de forma leve e de forma muito bem informada. Então, inscreva-se agora e depois clique no sininho para receber todas as notificações. Ah, acessa o nosso site, o tvfoco.com.br tem a cobertura completa, minuto a minuto, do Big Brother Brasil, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau.